Hey, tá afim de ganhar 40% de desconto em suas viagens? É isso mesmo galera, você vai estar ganhando 40% de desconto nas suas viagens pela Buzzer E na primeira viagem com a Buzzer, você vai estar pagando por apenas 10 reais, loucura galera, é isso mesmo Por apenas 10 reais você vai estar fazendo sua primeira viagem pela Buzzer Então corra galera, que essa oferta vai acabar em breve O link está aqui na descrição do vídeo, utiliza nosso cupom MATRIXGAMES e viagem com segurança Sentindo o Rio Claro logo à frente E aqui o tráfego vai ficando bem intenso galera, nessa região aqui como vocês podem ver Do outro lado já está parando Olha só o movimento que é aqui entrando na cidade de Rio Claro cara, olha o trânsito que está lá na frente Está bem movimentado mesmo galera, nesse final de semana já viu como que é as rodovias aí né cara Olha o trânsito aí ó, vamos chegar um pouquinho atrasado na rodoviária Muito bem galera, estamos aqui iniciando mais um gameplay para vocês Galera, estamos aqui trazendo para vocês Simulação ao extremo, hashtag 117 galera Será que a gente já está com 117 vídeos de simulação ao extremo? Eu acho que é isso mesmo hein galera E desta vez galera, estamos aqui no interior de São Paulo Estamos aqui na cidade de São Carlos Alô galera de São Carlos aí, um grande abraço aí do mano Matrix aí Tamo junto, estamos com aquele ônibus ali galera Show de bola, é o novo ônibus, é o Vista Bus DD 6x2 galera Olha só esse busão que top cara Galera, é o seguinte, a gente está aqui na rodoviária A rodoviária está mais tranquila né, que agora é sabadão galera Então, está tranquila aqui Era para estar cheio né, mas uma hora dessa cara já está aí mais tranquilo o movimento Vai encher mais para a parte da noite e tal Galera, estamos com a aviação Rápido Federal Acho que é a primeira vez que eu vou estar gravando com essa aviação aqui Rápido Federal Tranquilo, estamos hoje galera com o chassi da Volvo Cara, olha aquele motorista galera, de short cara Você é louco tio Estamos aqui com o chassi da Volvo galera Se você quer buscar, Volvo é o Vista Bus DD Tranquilo? Galera, é o seguinte, esse ônibus aqui eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Beleza, para a venda dele Ele tem no chassi Scania, Mercedes e Volvo galera Tem um comentão logo aqui do nosso lado também Olha só galera, as rodas aí, tudo passado pretinho, tudo top A gente só anda com o ônibus limpo né galera Limpo e organizado para vocês aí Deixa eu ver se não tem nenhum busão aqui Para tomar cuidado né Olha só galera, que ônibus Olha o fundo dele Se caso você quiser ver um ônibus desse galera Na vida real Que foi o novo ônibus da empresa Caissara Cara, dê uma conferida no canal do Gustavo Interestadual O link do canal dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Ele mostra o ônibus galera Onde vocês podem fazer uma comparação Aqui do jogo Lá para a vida real galera Ele apresentou esse ônibus aqui Show de bola cara, você é louco Dá uma vontade imensa de viajar E olha o trânsito que está lá fora Espero que a gente não pegue nenhum trânsito Assim quando nós saírem aqui da rodoviária Então galera, se vocês curtiram o vídeo Eu conto com o apoio de vocês Em deixar aquele likezinho maroto Compartilha com seus amigos aí Tamo junto Vamos embarcar aqui dentro do ônibus galera Deixa eu mostrar para vocês o painel dele aqui Que é top galera Olha só para você ver Tudo já organizadinho galera Esse ônibus aqui foi lançado aí Para quem comprou na pré-venda No dia... Se eu não me engano foi dia 20 ou é dia 25 Agora de abril, tranquilo? Olha a qualidade da poltrona galera Você é louco Top demais, olha só Buscar... Tá lindão o blusão né galera Lindão, lindão Se você ver assim Um ônibus na vida real cara Você vai ver que está bem idêntico aqui mesmo O do jogo Acordar apaga a luz também galera Olha só As luzes se acendendo Bem bacana A única coisa que eu achei meio diferente galera É o som lá fora Cara, lá de fora o sonzinho Ele... O que que acontece? Ele não tem muito barulho O blusão ele é bem silencioso Com a câmera externa cara Externa aliás né Interna já funciona mais legal Mas externa fica um pouquinho Galera, está passando uma música de fundo Tem um carro parado bem aqui de frente Carro rodoviário Eu espero que cara O YouTube não reconheça essa música Porque senão nós vai levar aí Um copyright dentro do nosso vídeo cara Eu espero que o YouTube não reconheça essa música aí Olha, show de bola Eu vou ver se eu coloco uma música de fundo aqui Para não pegar essa música de fundo Senão nós está lascado Então é isso aí galera Eu peço até desculpa pela música de fundo aí Mas eu vou colocar galera Porque senão a gente pode pegar uns direitos autorais Aqui em cima da música Tranquilo? Bom dia seus passageiros Meu nome é Reginaldo Sou motorista e vai guiar vocês Até a cidade de Rio Claro Vamos estar saindo aqui de São Carlos 8h20 da manhã Está programado para a gente sair 8h20 da manhã E a gente vai estar chegando lá Por volta de 9h20 da manhã Então é uma hora Daqui de São Carlos até Rio Claro Então eu desejo a todos vocês Uma excelente viagem Mais uma vez Agradecemos pela preferência E lembrando que o uso de segurança É de uso obrigatório Conto com o apoio de vocês A temperatura dentro do nosso ônibus Vai ficar em torno de 20 graus Caso ficar muito gelado aí Vocês podem estar dando um toque lá na cabine Que eu vou estar atendendo todos os senhores aí Então eu desejo a todos vocês Uma excelente viagem Boa viagem para todos nós aí Galera, olha a qualidade das poltronas Top, top, top Show de bola Oi, tudo bem? Olha o carinha ali Está tudo sério ali Olhando para nós Você é louco, tio Galera, olha só A melhor poltrona está disponível Galera, olha só A melhor poltrona, cara Você é louco Já não tem banheiro aqui É top demais O lado esquerdo Que eu gosto bastante Está ocupado Então vamos viajar No lado direito mesmo Quem tiver afim Deixe sua poltrona aqui Nos comentários Beleza? He cow Então vamos lá É uma coisa, galera Que eu achei bem estranho, cara Que ele é bem silencioso O lado externo dele É bem silencioso mesmo Mas a gente escuta bastante O lado interno Que é dentro da cabine, cara Mas lá de fora Olha só o congestionamento Que tá meio aqui, galera Ao redor da rodoviária Tá bem movimentado Aqui mesmo, viu É bem silencioso É bem silencioso É isso aí Vamos ver aqui a câmera panorâmica Como é que fica Olha só que top, galera Câmera panorâmica aí Show de bola, hein Quem estiver viajando no início Vai ter uma imagem muito bacana É uma coisa aqui, galera Eu vou tentar Eu vou tentar, cara O meu, ele fica só calculando direto A gente termina a viagem E ele não calcula A gente termina a viagem Amém. 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 Chegando aqui nessa região aqui o tráfego vai ficando mais intenso, né galera? Você vai se aproximando mais da cidade de São Paulo que é mais movimentado. É muito carro que vai nesse destino, né? Então vai ficando bastante movimentado as estradas brasileiras aí ao redor de São Paulo, né? Amém. 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 Vamos ficar por aqui, né? A gente tá respeitando o limite de velocidade, tá, galera? Antes que a galera não fale aí. Pô, Matrix, você tá correndo demais. Estamos aqui com 75 km por hora. O nosso ônibus, ele pode chegar até 90 km por hora, né? Mas até que tá mais tranquilo essa rodovia aqui. Ela tá pedindo 80 km por hora aí pra nós. Vamos ver se a gente ultrapassa esse caminhão da Tras Bahia. Praticamente todo mundo tá ultrapassando ele, né? A gente tá muito em cima dele aqui já. Vamos lá. Logo mais à frente, galera, teve um passageiro que pediu pra poder tá descendo, cara. Tá descendo aqui numa empresa que tem próximo da Infogames aqui. Deixa eu ver se... Deve ser um pouquinho mais pra frente aqui. A gente vai fazer essa paradinha aí. Só pra tá desembarcando esse passageiro. Eu acho que deve ser ali na frente, ali, ó. Vamos reduzir aqui um pouquinho a velocidade, galera? Aí, ó. A placa é Infogames, é isso mesmo. Vamos entrar aqui pra gente fazer o desembarque aqui de um passageiro aqui na empresa. Aí, vamos parar aqui. O barulho do ônibus é muito silencioso, né, galera? Quase não dá pra escutar. Ah, levantando poeira aí vai sujar nosso busão todinho. Enquanto isso, ó, o trânsito começando a parar aí já, galera, ó. É isso aí. Vamos fazer aqui... Deixar o passageiro ali desembarcar. Só faltou a animação pra abrir as portas. Ia ficar bem top, hein? Beleza, o passageiro desembarcou? Tranquilo, então vamos que vamos. Enquanto o trânsito tá parado, galera, já vai soltando aquele dedão no like, se caso você não soltou ainda. Beleza, se inscreve aí no canal, seja bem-vindo aqui ao canal, se caso você for inscrito aí. Não esquece de ativar aquele sininho de notificação. Segue nós lá no Instagram também, o nosso Twitter, a nossa página lá do nosso canal. Assim você não perde nenhum vídeo, beleza, aqui do nosso canal. Agradecendo aqui o caminhoneiro ter deixado nós passar aqui na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente, galera, por isso que tá desse jeito. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. no sentido Rio Claro. E aqui o tráfego vai ficando bem intenso, galera. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. E eu acho que tá tendo obras aí na frente dele. com certeza. E aí 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 Exatamente, galera, a gente chegou praticamente no horário São 9h20 da manhã Então a gente vai estar parando na plataforma Com certeza por volta de umas 9h30 Mais ou menos, então teve aí um pequeno Atraso devido ao Trânsito também, né Tô falando meio por cima aqui pra não pegar muito Essa música aí de fundo, que é brincadeira F4000 Segura aí, rapaz Valeu Eu e você Não quero nada Sou péssimo pra cantar, galera Você é louco Vamos voltar pra dentro de novo Essa música aí tá atrapalhando Sejam bem-vindos a Rio Claro E o Matrix chegou Estamos chegando aqui, galera Com o novo ônibus Da empresa Rápido Federal Vou usar um buscar Show de bola, Dede Olha que nave, galera Privilégio de estar viajando pela primeira vez com esse ônibus, hein Show Vai bater no chão? Deixa eu ver Quase que bate ali, hein Se eu não me engano, galera A plataforma é 5 Aqui nós vai estar desembarcando aqui Estamos chegando agora nesse exato Uma vez na rodoviária Então, galera, eu vou ficando por aqui Então, se vocês curtiram o vídeo Eu conto com o apoio de vocês Deixar aquele likezinho maroto Beleza? Segue nós no canal aí, galera A plataforma 6 Não era 5, não Que tava muito em cima da Da gontija ali, né Então, galera Eu vou ficando por aqui Então, tudo de bom pra vocês Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Tamo junto É nóis Tchau 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 Obrigado.